Boa noite, turma. Estamos aí mais uma noite. Aqui quem fala com vocês é o Carlos Kriptonite. Carlos Jonguera, a gente vai falar hoje sobre DCA, Dollar Cost Average. Muita gente já sabe o que é, algumas pessoas não sabem o que é, então a gente vai trocar uma ideia de algumas possíveis estratégias que a gente pode ter com o DCA. Também na Uniswap. E aí a gente, ao longo da live, uma live não tão comprida, mas ao longo da live vocês vão tirando dúvidas, a gente vai conversando e a gente vai pular algumas estratégias e vou mostrar de forma operacional como que está funcionando também, como que faz. O áudio está bom? A imagem está boa? Está tudo certo aí? Pessoal, está tudo beleza? Faz um comentário aí, o áudio está beleza? vídeo de beleza? Deve estar, né? Vamos lá. Vamos dar uma pincelada aqui no Fai Lama primeiro. Vamos dar uma olhada no Fai Lama, a gente está com 57,63 bilhões de dólares bloqueados. Ô Silas, seja bem-vindo, obrigado. 57,63 bilhões, sendo o MakerDAO o aplicativo com mais TVL bloqueado. Se a gente pegar aqui, a gente está com a Uniswap em quinto lugar. Assim, eu acho que o Curve faz hora extra aqui, viu? É um aplicativo consolidado, muito bom, mas com todas as ferramentas que a Uniswap traz, eu não entendo o que tem tanto TVL dentro do Curve, mas é um dos primeiros protocolos, é muito consolidado, muito seguro e o pessoal usa muito. O Aave se justifica, né? Porque o Aave, além dele ser multi-chain, ele também faz os empréstimos descentralizados, como a gente viu naquele outro encontro. O Convex é um protocolo que tem relação com o Curve, nunca usei, mas eu sei que tem relação com o Curve. Beleza? Todos estão descendo um pouquinho aqui no último mês, mas, gente, a gente tem que olhar, nem sempre é fuga de capital. A gente tem que pensar que muitos desses ativos são voláteis e eles perdem o preço do valor de face e diminuem também o TVL do aplicativo como um todo. Não é que o aplicativo está perdendo dinheiro, está perdendo liquidez, tá? Então, vamos lá. O que seria o DCA? O que traz na cabeça de vocês? Talvez vocês já viram aí muitas pessoas falando, eu achei esse site aqui, eu achei essa tabelinha para tentar ilustrar um pouquinho o que seria o famoso DCA. Então, pessoal, basicamente o DCA seria uma estratégia para que a gente faça preço médio. Então, é como se a gente tivesse foco na nossa cabeça de preço médio. E aí, isso tanto faz, para cima e para baixo. Ah, eu quero fazer um preço médio de venda, eu quero fazer um preço médio de compra. Então, por exemplo, tem gente, para não perder uma alta, por exemplo, faz um casqueio da posição. Aí a pessoa analisa o gráfico, olha o gráfico aqui, por exemplo. Vou colocar aqui. Análise o gráfico, fala assim, olha, do meu ponto de vista, o Ethereum tem tudo para bater 2 mil dólares ou não sei quantos mil dólares. Aí a pessoa, em vez dele colocar uma ordem limite de venda na corretora, Ah, não, a maior resistência do Ethereum agora é 2,200, 2 mil dólares. Você pode ir lá na Uniswap, pegar o seu Ethereum e fazer um DCA de venda. Eu vou mostrar como se faz isso. Seria uma forma de... A gente... Deixa eu pegar aqui o... Seria uma forma... Bem, bem, eu vou ilustrar bem aqui para não restar dúvidas sobre isso. Imagina, imagina que a gente tem uma linha E ao longo dessa linha, a gente tem vários preços aqui, ó. Nessa régua aqui. 1.500, 1.300, 1.310, 1.320, sei lá, vai descendo. Vamos pôr que o Ethereum agora está a 1.528, 1.528, 1.528. Nossa, ficou ruim. E a gente pensa aqui em cima como se fosse 2 mil dólares. Tá? 2 mil e 1.528. 1.500, pra cá a curva. Então, quando a gente faz um DCA de venda, eu posso colocar que eu quero vender meu Ethereum ao longo de 1.526, que é o que está agora, até 2 mil. Se eu colocar esse range de negociação, o que a PUL vai fazer? Ela vai vender a cada subidinha que der aqui ao longo do tempo. Vai vendendo, 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 até que, se chegar em 2 mil dólares, eu vou ter zerado a minha poção de Ethereum e vou ficar totalmente em dólar. Isso é uma estratégia de DCA em alta. Uma estratégia de DCA em alta. Quer dizer que ao longo dessa régua, ao longo desses preços, eu aceito vender o meu Ethereum. Tá? Eu posso entrar na PUL 100% Ethereum, com nenhum centavo de dólar, e colocar essa estratégia, porque ele vai vendendo por dólar. Se, eventualmente, alcançar esse valor. Você vai falar assim, ah, não, mas é uma besteira. Por que eu não vou lá e coloco o preço de 2 mil dólares lá na corretora para vender o meu Ethereum? Quem falou que vai bater 2 mil dólares? Entendeu? Pode ser que bata 1.998 e você não consiga vender nada. E ele bate lá em 1.998 e, puf, vem cair de uma vez. Um exemplo. Num rally, em alguma coisa. Então, quando você faz esse DCA, você pode ficar vendendo ao longo desse tempo e dolarizando ao longo desse tempo. É uma forma de você fazer caixa e garantir que você está pegando parte dessa alta. Por que que acontece? Muita gente fica com o ativo na carteira, eu sou holder, sou holder, sou holder, sou holder, e vê o ativo subir alto, infinito, sobe, 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 e depois pega toda a queda infinita. Você imagina quem viu o Ethereum bater 4 mil dólares? Foi que bateu, né? E agora está vendo o Ethereum, foi a 800 dólares. 800 dólares. 800. Olha a queda que essa pessoa pegou aqui ao longo do tempo. E se ela não realizou nem um centavo, o Ethereum que valia 4 mil dólares valeu 800. Entendeu? Então, é importante você ter uma estratégia de venda também. Apesar de parecer inútil essas estratégias, né? Fala assim, ah não, não faz sentido para mim. Ah não, eu não vou usar isso. Porque eu não sei o quê. Eu sou holder, sou holder eterno. Gente, o único holder eterno que eu tenho é minha família. Eu penso assim, eu sempre falo assim, né? E às vezes parece ignorância. Eu não acho. Eu acho que a gente tem que ter a nossa convicção de investimento, mas ao mesmo tempo que você tem uma estratégia para entrar em determinado ponto do preço, qualquer ponto, você tem que ter uma estratégia para sair. Você tem que se remunerar o seu dinheiro. Você tem que fazer esse dinheiro voltar para a sua carteira, de alguma forma. Entendeu? Por quê? Nem que seja para você ter caixa para comprar depois mais barato. Então, é importante você fazer um DCA para cima também. Ah não, eu vou vender tudo se chegar em 2 mil dólares, por exemplo. Mas por quê? Por que você não faz uma fração de venda e põe 2 mil, 2 mil e 200, 2 mil e 500, 2 mil e até 3 mil? Porque se ele passar, você continua vendendo mais alto. Então, você fez um DCA para cima. Você está pegando toda a surfada, toda a onda de alta que ele está te propiciando. Aí não. Eu não faço o DCA, vi o Ethereum subir, vi o Ethereum descer e fiquei. Não realizei nada, não tenho condição de ganhar nada, de aportar mais nada. Então, assim, é importante a gente ter essas estratégias, tá? E ter paciência e foco desde... Assim, a estratégia, pessoal, ela tem que ser aplicada quando a gente começa a operação. Não é depois que a operação está em andamento. É na hora que ela começa. É onde você já vai ter definido certinho onde você vai entrar, onde você vai sair, até onde você aceita perder, até onde você deve ganhar. Então, assim, pelo menos eu penso assim como investidor, tá? Então, foquem nisso, no DCA. Aí o DCA de... Aí, por exemplo, esse caso aqui é um DCA de uma pessoa que foi comprando ao longo do tempo, com dólar ou bitcoin, por exemplo. Aí ela mostra o exemplo. Ela comprou a 10, comprou a 14, comprou a 9, comprou a 13, comprou a 8, comprou a 8, comprou a 7, comprou a 10. No final de uma régua, de um período de tempo, ao longo de 12 meses, por exemplo, ela pegou várias faixas de preço. E o DCA, ele é muito importante para quando você vai entrar no mercado. Vamos supor que você está em plena alta de mercado, está naquela euforia, o William Bonner falou, a Fátima Bernardes falou, está todo mundo conversando de bitcoin, você fala, não, eu vou entrar, vou vender minha casa e vou comprar um bitcoin. Enquanto ele estava ali nos 60 mil dólares, 60 mil e 5 mil dólares, todo mundo... Meu Deus do céu, ele vai bater o 100 é dessa vez agora. Certeza que ele vai bater o 100. E aí a pessoa foi, vendeu tudo e comprou de uma vez. Olha a pancada que ela está tomando as costas. Olha a pancada. Olha a pancada. Se a gente pegar aqui, né, pessoal? Imagina a pancada de 65 mil dólares para agora, nesse momento, 18,870 mil dólares. É de chorar, né? Então, se a gente pegar uma calculadorinha com o Zucá e da massa, a conta de padeiro, a gente pegar os 18,807 dividido por 65 mil dólares, a gente teve uma queda de 30%, não? Como é que é? Peraí, eu fiz errado, fiz invertido, essa conta. Mas vocês entenderam. Então, a gente vai ver o tanto que a gente pode pecar nessa escolha e depois falar assim, o que a gente vai falar se aconteceu isso com a gente? Se a gente comprou nos 65 mil, está 18. Esse Bitcoin é uma merda. Isso é uma fraude. Isso é um scan. Isso aí é coisa para traficante, para lavar de dinheiro, para malandro. Por quê? Na verdade, não é nada disso. Na verdade, a gente teve uma estratégia errada, equivocada e ficamos presos no topo. Esse topo pode voltar a 65 mil dólares? Eu acredito que sim. Quando? Não sei. Seja bem-vindo, Henrique. Bem-vindo, Renan. Então, pessoal, foquem em estar presente ao longo do preço, em várias faixas de preço. Não tentem acertar como diz o Bitnada, como diz o Caio. Não tentem acertar o cu da música, porque senão você vai ficar fora do jogo. Ah, não. Eu só vou comprar agora. Eu vou entrar com todo o meu dinheiro agora, porque eu tenho certeza que 18 mil é o fundo Bitcoin. Quem falou? Quem falou? Alguém te dá certeza que é o fundo Bitcoin? Pessoal, porque se tivesse alguma certeza, o dinheiro do mundo estaria aqui nos 18 mil. Eu falo, não, é certeza. Se é 18 mil é o fundo, eu tenho certeza que é. Então, eu vou comprar aqui. É só eu dormir e esquecer que ele vai voltar nos 65. Vou fazer 3x. Não existe certeza. Pode aparecer o cisnegro e ele voltar aqui nos 3 mil dólares? Não sei. 12 mil? Nem todo mundo falou. Eu ouvi isso aqui até cansar as orelhas. Não, ele não baixa de 20 mil dólares. Ele não fica menos de 20 mil dólares, que é o fundo histórico. 18.846. Então, pessoal, façam o manejo e a gestão de risco. Se exponham ao preço. O Caio falou muito, apesar do Caio ser em DGAME. Se exponham ao preço ao longo do tempo. Então, assim, eu tenho a função de aportar 10 mil dólares. Por que você vai fazer isso de uma vez? Que loucura é essa? Isso aqui não vai acabar esse mercado. Calma. Coloca por semana, por mês, ao longo de seis meses. Ah, mas aí eu perdi a chance de comprar ele a 17 e ele foi a 22. Graças a Deus, você podia ter perdido a chance de ter escapado de uma queda para 10. Entendeu? Então, essa... O DCA é uma baita estratégia de controle de risco. Baita estratégia de controle de risco. E o DCA, pessoal, ele vai fazer a gente, em geral, enriquecer ao longo do prazo. Porque ele vai fazer você ter uma estratégia de preço médio muito bom. É a exposição ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu vou ensinar para vocês. Quem ainda não sabe, provavelmente tem muita gente que já sabe fazer isso. O que nós vamos... De novo, estou fora da página. O que nós vamos aprender? Vamos aprender a fazer um apul de único ativo. Eu vou fazer um apul de USDC para comprar no Ethereum. Então, eu quero fazer um DCA... Presta atenção na minha estratégia. Eu quero fazer uma estratégia de DCA na queda. O que eu vou fazer? Ó, então, para ficar bem... Eu estou gostando de rabiscar aqui, né? Não sei se vocês estão gostando. Você vai colocar o ativo aqui que eu quero colocar na pul. Do lado de lá... Vou colocar até em outra cor aqui. Do lado de lá é o ativo que você quer comprar. Então, em verde é o ativo que eu vou entrar. E em amarelo é o ativo que eu quero comprar. Tá? Presta atenção. Beleza. Defini isso. O que eu vou fazer? Essa pula pode ser necessária. Não sei porquê. Só estou mudando aqui porque pode ser que eu demorei um pouquinho. Mas, enfim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar qual é o preço mínimo do Ethereum que eu quero comprar. Ah, eu olhei o gráfico. Eu estou... Vou aumentar a tela. Diminuir um pouquinho. Apagar isso aqui. Eu olhei o gráfico e eu acho que o Ethereum vai bater os R$ 1.400. Beleza. Então, o preço mínimo que eu quero comprar é o Ethereum é R$ 1.400. O preço máximo que eu quero comprar é o Ethereum. É R$ 1.500. Quanto que eu quero comprar? R$ 2.000. O que vai acontecer? Presta atenção, hein? Está vendo que eu coloquei um preço que ele não está? O preço do Ethereum, nesse exato momento, é R$ 1.535. Eu coloquei um preço que ele ainda não chegou. Por isso que ele vai aceitar eu colocar um único ativo. Que, no caso, é o dólar. Está vendo? O SDC. Se eu coloquei esse range aqui, de negociação, entre R$ 1.400 e R$ 1.497. Se eu apertar esse antiversão, eu vou fazer a pull. E aí, se o Ethereum amanhã despencar e cair entre essa faixa de preço, ele vai começar a comprar. Ele vai pegar parte desses R$ 2.000 que eu vou deixar e vai começar a comprar frações de Ethereum. Então, isso é um DCA de compra. É um DCA de compra. Não é um DCA de venda. Ian Segato, seja bem-vindo. Henrique, seja bem-vindo, eu já falei. Entendeu? Então, vamos fazer na prática aqui. Eu vou colocar R$ 100. Vou colocar R$ 100. R$ 100. Então, eu vou colocar R$ 100. Eu posso colocar qualquer valor. Vou colocar até R$ 1.350. Vou colocar, então, que eu aceito comprar Ethereum. De R$ 1.351 a R$ 1.497. R$ 100. R$ 100. Ele vai gastar R$ 100 ao longo dessa faixa de preço. Beleza? Olha, a taxa que eu escolhi é R$ 0.30, que é a que tem a... Nem precisa, hein? Posso colocar de R$ 0.05. Acho que ele aceita. Que é mais barato. Então, vamos lá. R$ 1.350 a R$ 1.500. Opa, R$ 1.500. R$ 100. Antiversão. Está vendo aqui? Ele já me avisa. Estou fora da faixa. Por que ele me avisa isso? Porque, às vezes, a pessoa escreve o valor errado e não presta atenção. E aí, por exemplo, se ele estiver tentando prover liquidez, ele não vai ganhar taxa nenhuma. Se ele estiver fora da faixa. Então, aqui está me avisando. E, nesse momento, dentro do oráculo da Unswap, está me falando. O ETH está R$ 1.537. Beleza. Adicionar. Normal, está vendo? Vou confirmar uma transação. Pronto. Se eu vier aqui, vai abrir. Está vendo? ETH1STC fora da faixa. Olha lá. Tem R$ 99.99. Está feita. Eu posso esquecer isso aqui. Se eu esquecer isso aqui. O ETH, vamos supor que o ETH faz um fundo aqui em R$ 1.500. Puf, dá um tiro para cima. Minha pulga vai ficar aqui a do infinito, se eu não desmanchar ela. Mas, em um dia, em qualquer dia, doando a vida da história. Se eu não desmanchar essa pulga, o ETH bater nesse valor e vai comprar. Entendeu? Então, cara. Isso aqui é muito pica. Uma ferramenta Unswap que ele te faz vários. Ele faz uma espécie de trade de longo prazo. Em várias exposições de preço. Isso é até para quem vai entrar no mercado. O cara está com medo de entrar, ficar naquela coisa. Fala, cara, faz um DC aí e deixa rolar. E deixa rolar, tranquilo. Compra, guarda, compra, guarda e paciência. Além de tudo, se ainda entrar nessa faixa, você ainda vai começar a ganhar taxa. Entendeu? Então, assim, é uma estratégia espetacular. É uma mega ferramenta que eu estou mostrando para vocês. Você vai falar assim, beleza, beleza. Não, pirei a cabeça. Como que eu faço para vender? Mesma coisa. Eu pego aqui, deixa eu ver se eu tenho a tela. É uma fraçãozinha de Eterno. Então, vou pegar. Agora, do lado esquerdo aqui. Eu coloquei o que eu quero vender. E do lado de lá. Do lado de lá, o que eu quero comprar. Poderia ser qualquer ativo, tá, pessoal? Qualquer ativo. Então, eu coloquei aqui o SDC. Então, eu quero comprar o SDC e quero vender Eterno. Aí, é o DCA para cima. Igual eu expliquei para vocês. Vou fazer o DCA de venda agora, do meu ativo. Como que eu faço? Vou colocar qual pool que eu quero participar. Que é, no caso, a 0.05. Tem que ver se realmente tem mais liquidez. Aí, eu vou colocar o preço. O SDC por Eterno. Qual que é o preço que eu aceito começar a vender meu Eterno? Ah, eu aceito começar a vender meu Eterno a 2.000. Tá? 4.000 dólares. Beleza. Eu coloco aqui. Coloco aqui a quantidade. Vamos pôr aqui que eu venho de 0.05. Tem que só um pouquinho. Aí, beleza. Eu vou montar essa posição do único ativo. E se isso só vai ser ativado, meu dinheiro vai ficar preso dentro do contrato, esse Eterno. Mas isso só vai ser vendido se em algum dia, ou se em alguma hora, ele bater esse valor. Esse valor que eu determinei aqui. 2.000 a 4.000 dólares. Então, isso é um DCA pra cima. Isso aqui, pessoal, é como se você fosse lá na Binance e colocasse assim, pra vender o seu Eterno. A 2.000 dólares, 2.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005. Milhares de ordens até chegar a 4.000 dólares. Entendeu? Então, assim, é com uma única transação. Porque tá dentro de uma pool. Você não vai pagar um swap ou uma taxa de venda a cada negociação dessa. Isso é melhor ainda. Entendeu? Vamos ver se pirou a cabeça ou não. Vamos ver o Henrique aqui que eu pergunto. Nesse exemplo aí, Carlos, a hora que bater o preço de mim, vai ficar sempre 110 e vai sair do range. Ou, se o preço voltar a subir, ele vai vender o Eterno. Exatamente. Isso é uma coisa importante, tá? É uma... Vamos supor que é uma estratégia semi-passiva. Por que semi-passiva? Vamos supor que você deixou esse range. Bateu esse valor aqui. Porra, bateu os 4.000 dólares. Você não desmancha a pool. Vamos supor que se bateu os 4.000 dólares, seu Eterno foi tudo vendido, você vai ficar em dólar. Mas, o preço passou aqui, bateu aqui e continuou subindo. Mas, se em algum momento, e você não desmanchou essa pool, voltar aqui para dentro desse valor, dentro desse range entre os 4.000 e os 2.000, ele vai começar a comprar Eterno de volta. Funciona igualzinho uma pool, viu Henrique? A mesma coisa. Se você não desmanchar a estratégia, vai vender e vai comprar a ADA e ferir dentro dessa faixa de preço. Entendeu? Então, assim, o que eu gosto de fazer? Que eu falei para as pessoas em uma ou outra live. Quando eu estou com a pool não no swap. Eu gosto de colocar o tab trader. Deixa eu colocar aqui o nome. Tab trader. O que é o tab trader? É um aplicativo para o celular que você coloca, você seta o valor de um range, um valor qualquer que você quer ser avisado que ele bateu. Por quê? Aí, vamos supor que você fez essa configuração aqui, dos 2.000 aos 4.000. Se você setar no celular, ele vai te avisar, que seja daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a um ano, dois anos. Aí você fala, opa, vendeu aquela minha toção dando suado. Entendeu? Então, assim, cara... Assim, eu não sei se alguém já tinha explicado aí em algum lugar, mas é uma baita ferramenta. Baita ferramenta. Para os dois lados, né? Tanto para a compra, tanto para a venda. Pessoal, o Ethereum está parecendo que vai perder esse fundo aí. O Bitcoin é a mesma coisa. Todo mundo fala, Bitcoin vai vir em 17. Bitcoin vai vir em 17. Bitcoin vai retestar esse fundo em 16. Você pode fazer aqui estratégia, cara. Simples, simples, simples. Eu quero comprar Bitcoin, então eu pego parte do meu STC. O Bitica, o Bitica, o Bitica, o BTC, né? Que é o... Ó, melhor pool 0.05. Não tem liquidez, é a 0.03. Beleza. Eu vou colocar aqui. Não. É aqui mesmo. Quanto que eu vou pagar por Bitica? Eu quero pagar pelo Bitica entre 16.000 e 18.000. Ele está de 18.800. Quanto que eu quero gastar? Eu quero colocar aqui... O... 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 100 dólares. O que que eu passei, então? Vou atualizar esse aqui. Então, do lado de cá, o STC que eu quero usar para comprar o WBTC. Beleza. Pool 0.03. Beleza. Eu quero comprar 100 dólares de Bitica no preço de 16.000 a 18.000. Mesma coisa. Ó, vou deixar setada essa ordem de compra. Pessoal, isso aqui é o valor infinito. O quanto você quiser, você pode colocar aqui. Dentro dessa estratégia. Beleza. Então, lá. Entre 15.996 a 18.000, eu quero comprar 100 dólares de Bitica. Põe aqui, adicionar. Mesma coisa. Está fora do range, já me avisou ali. Aqui, pago uma taxinha e vai ficar aqui. Quanto tempo? Ah, do infinito. Enquanto eu não vier aqui, desmanchar essa pool, vai ficar essa posição. Ó. Mesma coisa. Fora da parte, fora da parte. Tá? Então, pessoal. A Uniswap, se a gente for explorar tudo que ela tem, você dá para fazer essas coisas muito doidas. Eu especulo que, por exemplo. Vê que token bom que tem aqui. A Link, né? Tem muita gente querendo comprar a Link. Cara, se o Bitica der um tiro para baixo. Sei lá, vamos pôr com o Bitica amanhã, escorrega. Dá um susto na gente, vai nos 16, 17. Quanto está a Link hoje? Sei lá. Ela pode cair 20, 30, 40% de uma vez. E a gente pode comprar isso lá no fundo. Desmanchar essa pool e guardar essa Link barata. Ou de forma de DCR. Quanto maior o range que você colocar, mais fraçõezinhas vai comprar. Então, assim, ele vai comprar ao longo de cada centavo. Se for caindo ou for subindo. Se for caindo, no caso. É porque a gente está fazendo um range de compra. Entendeu? Deixa eu ver aqui. O Henrique entendeu. No caso, só no início que fica o único ativo. Depois que entra no range. E isso. É a mesma coisa de todas as outras buscas que a gente já explicou. A única coisa é que é o monoativo e ele vai ficar só no começo, Henrique. Depois ele vai virando duplo ativo igual toda puré. Então, cara. É muito bacana. E lembra, pessoal. Enquanto ele atingir a sua margem de negociação. Então, o dia que você voltar aqui para olhar isso e bater o seu range de compra ou de venda, você tem aquela partezinha de tirar as taxas. Porque ao longo daquele tempo ele foi tirando taxa. Porque você formou mercado. Entendeu? Uma das coisas que o Karnak, que é o cara lá do Bitnada, fala, que eu achei muito interessante e eu estava observando isso. Quanto mais, vamos supor que... Pessoal, eu sou um desenhista não muito bom, mas... Vamos supor que a gente tenha uma linha de negociação. Vamos supor que o valor do Ethereum agora é de R$ 1.500. E o R$ 1.534. Nossa, mas aqui. E vamos supor que a gente especula que ele vai R$ 1.600. Quanto mais perto da borda, a sua borda que eu falo assim, do preço atual tiver, mais taxa você ganha. Mais taxa você ganha. Quanto o preço for deslocando para o lado de lá, e você está nesse range de preço de negociação, você vai ganhar menos taxa. Então, o que as pessoas têm feito? Eu sou uma dessas pessoas. Eu virei um minerador de pool. Eu vou sempre num range de negociação bem estreito dentro da régua aqui. Vamos supor que a régua de negociação está aqui. Eu vou lá pertinho, bem pouquinho. Porque a minha libidez está tão concentrada que eu vou ganhar uma grande parte das taxas daquela pool. É lógico, é mais arriscado. É porque um dia volátil igual hoje, que caiu muito, você vai sair para cá ou para lá toda hora. Aí você tem que ver se vale a pena o seu capital, se vale a pena as taxas, se vale a pena a sua especulação. Salve, Lucas. Boa noite, seja bem-vindo. Então, assim, são algumas estratégias que a Uniswap vai te dar a oportunidade de fazer muito barato. Por exemplo, estou mostrando para vocês a árvore. A gente poderia fazer na POD, no Optimism, em qualquer uma das redes. Eu acho que inviável é na rede Ethereum. Mas as outras redes, tudo é viável. E hoje, todas as redes têm muitas moedas. Se a gente abrir na Optimism aqui, a gente tem quase todos os pluritips do Ethereum. Tem o Ethereum, tem o At, Balancer, tem o Curd, sabe? Tem o ANS, que é o token que representa aquele negócio dos... A Link. A ANS é o token daquelas NFT que o pessoal tem que comprar dos domínios, né? Dos domínios do Ethereum, igual ao .if. Então, tem o Maker, tem o Optimism, tem muito, tem muito token aqui isso para vocês se divertirem. Tem o SNX, a Uniswap. Então, tem vários tokens para vocês se posicionarem nessa estratégia. Todo mundo entendeu essa estratégia de monoativo nas pulsas da Uniswap P3? Ou ficou alguma dúvida? Ficou complexo? Pode fazer a pergunta aqui se tiver alguma dúvida também aqui de... de pool, alguma coisa? Tem... Essa pulsada o RAN de novo. Já saiu duas vezes e hoje eu estou tomando prejuízo dela. Mas olha a PR, né? A PR vale a pena. Mas não deu para ficar nada. Montei ela agora. Então, pessoal... Eu gostaria de trazer esse instrumento como eu trouxe aí para vocês para alertar vocês essas oportunidades que a gente tem, principalmente agora que o mercado está em queda. E o Karnak lá do... Eu fiz o curso do DeFi do Zerar Renda Passiva. Ele ensinou a fazer Flash Loans, que é o empréstimo relâmpico no Aave. E eu tenho um empréstimo lá no Aave que eu já mostrei para vocês. Inclusive, eu estou no lucro, né? Lembra que eu mostrei para vocês lá, que eu estou com o valor bloqueado? E se hoje eu fosse comprar os Ethers para devolver para o Aave, eu ia pagar 20 dólares mais barato por cada Ethereum. Eu tenho 20 poucos etéreos para o Estado. Então, já dá uma graninha. E aí, a gente pode fazer essas estratégias de monoativo para surfar ondas de alta, ondas de queda e se posicionar a longo prazo, tá? E aí, se vocês veem que... Fiz muito baseado em quem é bom analista gráfico, hein, pessoal? Eu sei que tem gente que manja muito de gráfico, o Renan é um deles aí. E tem aquele rapaz, o Kip, que fez aula conosco, deu aula para nós também, que manja de gráfico. Cara, o cara acerta ali algumas lacunas de preço. Deixa isso aí e tchau. Aí é só alegria. Vamos ver aqui como que está... O que está acontecendo nessa pôr hoje? Deixa eu ver o que está acontecendo com o GMX. Está caindo mais? Mas ele está 49, na hora que eu montei essa pôr. Está explicado. GMX numa quedinha meio infinita, né? Olha o jeito que o gráfico está apontando aqui, ó. Mas também subiu demais, né? Lembra, pessoal, o preço é igual a elástico, né? Igual a elástico, estilingue. Puxou, 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 na hora que você solta. Lau! Vem com tudo. Henrique, não fiz. Henrique, ficou. Não fiz. Vamos ver quanto que está? Se eu fosse fazer hoje? Derebit. Boa pergunta, Henrique. Vou mostrar para vocês aqui. Hoje, provavelmente, é um dia bom de eu comprar a minha opção de R$ 1.560, que foi o preço que eu comprei. Deixa eu ver aqui. Opitions Ethereum. Se eu for comprar uma opção de R$ 8.70. Vamos pôr dia 30 de setembro. Ó, já fica bom de eu proteger a minha opção, ó. R$ 120 por Ethereum. Se eu posso setar uma compra de R$ 1.600 para dia 30 de setembro. Então, daqui a 24 dias. Esse valor estava R$ 200. Vamos pôr os dólares. Deixa eu ver mais para frente. Novembro. Novembro já sobrou um, então. R$ 1.600. Para me comprar Ethereum a R$ 1.600, eu teria que pagar uma opção de R$ 248. Então, assim. Inviável. Só que agora, se o Ethereum deu uma escorregada maior e eu não devolvi o empréstimo, eu posso vir aqui especular uma data, principalmente para outubro, para o início, seja o início de outubro, setembro, setembro, outubro, vamos ver qual que é a primeira data. Em outubro quase não tem, ó. O povo está desconfiado com o Merge, ó. Ninguém quer vender, ninguém quer dar opção de compra. Por quê? Ó, R$ 174 eu pagaria para comprar Ethereum a R$ 1.650 em 28 de outubro. Mas é um valor razoável. Se cair mais, eu compraria. Por quê? Depois do Demerge, imagina se o Ethereum explodir para cima. Um pouco o Ethereum, sei lá, põe euforia qualquer no mercado, aí o Ethereum vai a R$ 3.000. Vai a R$ 4.000. Está valendo em R$ 1.534. Entendeu? Então, assim, as opções, pessoal. Depois eu quero fazer um encontro com vocês de opções. Esse lado aqui são as calls, né? Que são as opções de compra. Ô, Fábio, seja bem-vindo. Boa noite. Então, se eu comprar o strike, o valor R$ 1.650. Se eu comprar essa opção aqui de compra e o Ethereum tiver R$ 5.000 nessa data de 28, eu tenho o direito de comprar R$ 1.650. Eu comprei uma opção de compra. Entendeu? Então, chama call. Eu comprei uma opção de compra. Aí você vai falar assim, ah, mas que bobagem. Para que você vai fazer isso? Para uma proteção. Porque se o Ethereum... Aí, vamos supor que o Ethereum está a R$ 1.000. Eu simplesmente perdi esse valor que eu comprei de opção. É uma opção. Não é uma obrigação. É uma opção. Por isso, chama opções. É uma opção de compra. Ou tem uma opção de venda. Por exemplo, para que eu possa vender o Ethereum a R$ 1.650, ele está me cobrando R$ 356. Por quê? Estão desconfiados que não vai bater esse valor. Boa noite, Flávio. Carlos, hoje você está majoritariamente vendido? Oi, Ancinho. E eu estou com aquele head de proteção lá no app, que eu mostrei e comprei. Fico com aquela estratégia. Então, se o Ethereum cai hoje, para mim é bom. É bom. Porque eu tenho como pagar o meu empréstimo na app mais barato. E olha que a gente não pode apavorar, né, pessoal? Eu vi muita gente nos grupos aí que eu participo. Os caras falam, ah, esse é o empréstimo lá. Esse é o empréstimo lá. Porque assim, o Ethereum veio aqui, né? Lavrou os R$ 1.700 aqui, ó. E eu peguei o empréstimo a R$ 1.540. Então, olha a diferença que deu aqui. Deixa eu ver quanto que é essa diferença de tempo aí, isso é real. Ó, estava tomando um fumo aí de quase uns 8%. 8%. Muita coisa, né? Para 20 etéreos, eu ia perder um bom dinheiro. Mas assim, eu estava, estou ainda confiante que a gente vai ter quebra. Então, por isso que eu fiz a estratégia. Eu tenho bola de cristal? Eu sou mais inteligente que os outros? Não. Simplesmente eu acho. Mas poderia pagar muito caro por isso. Quem falou que o Ethereum não podia ir nos R$ 2.000? Ou não pode ir ainda? Principalmente pela euforia do mercado. Então, se a gente pega uma coisa que está me preocupando. O Ethereum está com assimetria em relação ao Bitcoin. Então, o Bitcoin está caindo fácil, o Ethereum tem se segurado. Assim, relativamente se segurado. Quem falou que o Ethereum não pode dar uma pernada de baixa e realmente ele voltar nos R$ 800,00, nos R$ 900,00 ou nos R$ 1.200,00? Então, ninguém tem certeza. Mas eu continuo majoritariamente vendido e tranquilo, dormia tranquilo. Não tem medo de perder uma pernada de alta, porque o mercado macro não me traz nenhuma euforia de curto prazo nem de médio prazo. Então, assim que essas opções aqui de compra... Se eu conseguir fazer uma opção dessa de compra na faixa de R$ 1.550,00, R$ 100,00 e poucos dólares, eu vou comprar. Porque daí eu posso continuar com os ETHs meus que estão na área e continuar fazendo as pool e deixar subir, deixar descer. Entendeu? Porque daí eu fecho o delta neutro. A não ser que ele dê uma derretida de hoje pra amanhã realmente de vez. Mas eu acho que pouco provável. Fábio Fernandes. Eu nunca te vi por aqui, eu acho. Mas vamos lá. Carlos, você pode explicar novamente seu branch para ganhar mais taxa? Vamos lá. Ó, lógico que posso. Ó, isso aqui é uma tela boa pra você ver. Eu mostrei esse aplicativo, é o WeVert.finance. Vamos lá, vou marcar aqui com a minha canetinha pra vocês verem. Ó, vou colocar aqui em amarelo. Eu estou analisando o par. Eu estou analisando o par. Ethereum GMX. Esse par é na Arbitro, tá? Olha o APR desse cara aqui. Se você olhar aqui, isso aqui é a posição que ele tem na pool. Quase 10 mil dólares. Olha o range que tem de todo mundo. Ele mostra pra você de todo mundo. Isso aqui é blockchain, pessoal. Isso aqui é on-chain. Ele puxou via blockchain todas as posições de todo mundo que tem Ethereum e GMX lá dentro da Arbitro. Olha aqui. A range desse... Ó, esse risco aqui branco, ó. É onde está o preço no momento. O risco verde é onde que está a liquidez da pessoa. Tá vendo que ele está na borda? Na borda. Na pontinha de um lado e está maior pro lado de lá. Como está na borda, a liquidez dele começa justamente onde está o preço. Por isso que ele está com o APR tão diferente do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo colocado. Olha o tamanho da liquidez... Olha o tamanho do range desse cara aqui, ó. Mas mesmo assim, ele está ganhando um APR muito bom. Entendeu? Olha esse aqui. Já está... O preço dele está distribuído pra um lado e pro outro com a certa simetria. Mas o APR dele é 580, enquanto desse cara é 1.400 mil. Ô, Fábio, deu pra entender? Deu? Conseguiu entender? Ficou claro, assim, essa questão da distribuição da liquidez? Eu vou ser mais claro ainda aqui, ó. Eu vou entrar pela NFT do cara. Eu vou entrar como ele configurou o preço. Ó. Eu venho aqui. O Revert vai me dar tudo. Eu nem sei quem que é essa pessoa. Não faço ideia. Mas olha aqui. O que é a informação que ele me dá? O preço atual do Ethereum por GMX é 31,35. O preço que ele pôs na boa é o seguinte, ó. Ele colocou que ele está participando dos 31,11 a 32,45. Então, o deslocamento de 1, muito baixo, ó. 1,30. Que deve dar um percentual de, sei lá, 1%, 1,5%. Ele vai sair do range a qualquer hora. Mas olha aqui. Ele já recolheu de taxa 188 dólares. Em um dia e meio. Eu não sei qual que é o tamanho da liquidez dele. Eu acho que deu uma bugadinha aqui. Entendeu? Aqui fala que ele está de 0,30 na árbitra ou na ONU V3. Entendeu? Ah, mas você ajuda. Eu tenho certeza que você deixa o like lá pra nós. Não. Não, Fábio. Depende da estratégia. Por exemplo, vamos supor que você especula que o ativo vai subir. Eu entraria com mais, por exemplo, 80% de GMX, outra 20% de USDC. Eu especulo que ele vai subir, então eu quero que seja vendido ao longo do tempo. E ao contrário, especulo que o ativo está caindo. Então eu ponho o range mais pro lado esquerdo. Mais pro lado da queda. Pra ele comprar devagar, se eventualmente cair. Então, assim, são estratégias. Não necessariamente você precisa entrar 50% a 50%. Isso era na ONU V2, V1 e na SushiSwap, nessas corretoras normais. Ian, sim. Eu e o Renan Zera. Eu estava conversando com ele aqui. Pra gente falar só de... Dessa vez vai ser a DualX. Eu acho que a gente vai falar uma por vez. Que deu muita coisa. E eu acho que vai ter que ser três encontros. Uma pra GMX, uma pra GNS e uma pra DualX. Mas a gente vai resolver qual vai ser ainda. Fábio, espero que tenha entendido mesmo. Tô aqui pra gente abrir dúvidas. Beleza? Então, é isso. Essa ferramenta aqui, cara. O Revert. Meu Deus. Você vê tudo. O OnChain. Tudo. Tudo que você imaginar. De onde sua app tá aqui. As posições de todo mundo. Muito legal mesmo. Pessoal, então, hoje eu vou encerrar. Se não tiver mais dúvida. Porque eu quero... Eu quero fazer umas lives mais curtas. Eu acho que eu tô cansando muito a turma. Fica muito comprida. Acho que a gente fazer aí na faixa de meia hora, uma hora. E trazer conteúdo. E explicar dúvidas. Enquanto não tem dúvida, a gente chega ao final. E vamos ficar de olho no Bitica aí. Se o Bitica vai dar uma escorregada. Se não vai. Carlos, eu vi hoje a geração DeFi. Ele colocou um álbum. Não entendi, Ian. Geração DeFi. Será que é um youtuber? Não sei. Gente, alguém tem dúvida? Quer perguntar alguma coisa da Unipu aqui? A Unico Ativo? Então, uma estratégia, né? Uma especulação interessante. Ele acha que o curve já deve estar num valor meio alto. E matiga ainda pode subir. Então, assim. O importante é você ter estratégia e saber que tem como fazer aqui dentro. Entender a ferramenta. O que eu quero trazer pra vocês não é o que vocês devem fazer. Mas é como vocês podem fazer. E é isso que vai abrir a mente de vocês. Oi, Ian. Tem como você fazer assim? Se... Deixa eu ver aqui, cara. Vou tirar essa tudo agora. Se tiver... Se tiver as duas moedas lá. Olha. Polygon, certeza que tem, né? Ó. Vamos. Polygon e curve. Curve, eu acho que não sei se tem aqui. Tem, ó. Beleza. Já selecionou a pool. Ó. Posso colocar aqui, ó. 20 matique pra vender pra curve. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Se atingir esse preço de curve por matique, vai vender. 0,99 a 1,57. Mas quando eu faço isso, eu tô apostando que o curve vai subir. Né? Entendeu? E aí sim que eu vou comprar aqui as minhas matique curve. Ou eu posso fazer o contrário. Eu vou vender minha matique pra comprar curve se ficar abaixo desse valor. Não, ele tem que ser o contrário mesmo. Tem que ser daquele lado. Mas tem como fazer. Ah, que legal. Eu não conheço. Depois posso trocar uma ideia com ele. Isso. Legal demais. Oi, Ian. Obrigado. Gente, deixa o like aí. Deixa o comentário aí na live que eu sempre respondo também. Se tiver alguma dúvida, chama os coleguinhas aí pra compartilhar, pra ver, pra dar like, pra gente crescer. E fazer cada vez mais geração de valor, de conhecimento pra vocês. Muito obrigado a todos aqui presentes. A turma toda. Valeu demais. Foi um prazer, Zaz, estar com vocês. Eu sou muito feliz de ter vocês aqui comigo. E trazer esse conteúdo pra vocês. Valeu. Tamo junto total. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.